E pra quem gosta das peças avulsas, esse é o kit de peças avulsas, ele vai na grade do P ao 20. Olha só, dá pra vocês verem no vídeo, né, que tem algumas peças bem grandes, é até difícil da gente passar. É da marca Elian, com a marca Rovitex. O kit, ele vai, então, na grade do P ao 20, podendo conter camisetas, legs, casacos, coletes. É um kit muito legal, porque ele vai desde a pecinha meia estação, até a peça mais grossa. É um kit somente de peças avulsas. Grade do P ao 20, olha cada peça linda, gente. Então, aí no seu estado, se não faz aquele frio tão... Esse é um kit ideal, porque ele contém bastante peça meia estação, contém as legs, contém as calças de moletom. É um kit sensacional. Não perca tempo, venha pro atacado Vitória, finaliza o seu kit, que tá sensacional. E aí E aí